E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Muitas coisas deixam de serem usadas ou simplesmente desaparecem com o avanço da tecnologia. Já outras simplesmente são deixadas para trás mesmo. Se você é dessa época, com certeza vai relembrar essas coisas. Se não, fica aqui para ver o que vocês não viveram mesmo. Confira agora! 10 Coisas da Infância que Acabaram ou Ninguém Usa Mais! E o que falar do Orkut? A rede social mais querida pelos brasileiros por um bom tempo. Surgida lá em 2004, essa rede social marcou demais. Dava para ver quem visitou o seu perfil, tinham joguinhos, comunidades e muito mais. Após ficar para trás com o surgimento do Facebook, o Orkut foi desativado lá em 2014. Quando o pessoal falava em Orkut e eu não sabia o que era, eu achava que estava falando do Iorgut. É um idiota! Antes de você poder comprar e receber algo online, o que dominavam eram as revistas. Funcionava assim. Você fazia o pedido com o revendedor e recebia o produto desejado. Isso ainda é até usado. Mas uma revista que marcou muito foi a revista Hermes. Essa revista tinha muitos produtos variados. Em 2016, com a grande crise, a revista Hermes fechou as portas. Estou falido. TV Globinho. Aquele programa que marcou gerações. E até hoje algumas pessoas ainda não superaram o seu fim. Agora falando sério. Naquele tempo, esse programa era uma das poucas fontes de entretenimento para o público infantil. Em 2012, infelizmente, a versão semanal do programa chegou ao fim. O nome da Fátima Bernardes ficará escrito nos livros de história. Nos anos 2000, se você quisesse ouvir uma música específica, você tinha que ligar para a rádio ou comprar um CD. Com isso, esse aparelho de MP3 se tornou popular. Era tipo o Spotify da época. Eu confesso que eu nunca tive um desses. Quem tinha era até considerado burguês. Para quem curte ser mais old, esse aparelho ainda está à venda, mas numa versão mais moderna. Já imaginou ter que instalar um programa no PC para receber e enviar mensagens? Pois bem, para isso tem um Discord, né? Mas quem dominava antes era o MSN Messenger. O chat do Orkut era um cocô, por isso o MSN era usado como paralelo. Muitos emojis e sons marcaram essa época. Com o surgimento do Facebook, o MSN foi descontinuado lá em 2013. E se você quisesse assistir algo que não estivesse passando na TV, ou você teria que alugar ou comprar um DVD. Os aparelhos de DVD eram uma espécie de Netflix da época. Pelos preços salgados dos DVDs originais, a pirataria dos DVDs de R$2 dominavam. Duas coisas poderiam acontecer. Ou o DVD vinha arranhado, ou a capa não condizer com o conteúdo do DVD. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Apesar da baixa, algumas pessoas ainda usam o DVD player. Todo mundo conhece a MTV, né? Não, essa MTV não, é a MTV antiga. Para mim, aquele canal que acabou lá em 2013 era uma explosão de criatividade. 5 da tarde, viu? Não é às 7, especialmente por causa do gravo da lisa. Top 10. Tinha uns programas bem legais, e é claro, os videoclipes musicais. Esse canal revelou muita gente talentosa. Lá em 2013, por causa de uma crise, o selo MTV passou a ser administrado pela Viacom, e se tornou um canal fechado. Eu fiquei mauzão quando a MTV saiu da parabólica, porque não tinha mais onde assistir videoclipes. E o programa Bom Dia e Companhia marcou muitas infâncias por trazer bons desenhos, e aquelas entregas de prêmios. A época que mais me marcou foi a época do Yu de a Priscila. Após algumas crises de audiências e algumas polêmicas com a Silvia, o programa chegou ao fim esse ano. Rapaz, eu sonhava em ganhar um PS2 ligando pra lá. É um sonho que nunca se realizou. Aos sábados, o sábado animado respira com a ajuda de aparelhos. É, passar desenhos na TV aberta se tornou um mau negócio. Ih, como esquecer do orelhão, hein, galera? Antes de todo mundo ter um celular nas mãos, a melhor forma de fazer uma ligação era usando o telefone público. Eu já passei muitos trotes com um desse. Não façam isso, beleza? Quando o orelhão tocava, alguém tinha que chamar o vizinho pra quem era a ligação. Por incrível que pareça, 100 mil aparelhos desses ainda estão ativos no Brasil. Achar um cartão com unidades era o fluxo. E o que falar das lan houses ou cybers? Com certeza é algo que marcou muitas infâncias. Ou você ia lá pra jogar ou acessar a internet, ou ia só pra olhar os outros mesmo. É verdade. Eu até já trabalhei numa dessas. Hoje em dia, as poucas lan houses que sobraram são focadas em jogos ou impressões. Todo mundo joga ou acessa a internet pelo celular. Então a concorrência ficou desleal. Galerinha, é isso. Se vocês querem mais vídeos nostálgicos, é só deixar o like, beleza? É isso. Obrigado e falou!